O último jogador vivo Mais um corte Coloca o cu na pia e se alguém entrar fala que tava tirando foto Meu Deus Aconteceu comigo, achei da faxina que foi lá da papel O pior é que ela teve que entrar pra ver se tinha papel Porque o pessoal tava tacando na privada Meu Deus Eeeeeee Ai, isso é essa Mas tem que entrar na uns buracos de bala Um, lá, nobre Não